Gente do céu, mais treta, cara. Gilzão foi tretar com o Yuri, velho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, cara. Sério, não tô entendendo o que tá acontecendo. O Sasha voltou, isso parece que girou a cabeça do Zaki, colocou o Zé Love pra fogo, porque o Zaki queimou hoje o Zé Love. O Zaki se queimou e queimou o Zé Love junto, porque chamou o Gui pra ir pra mão, chamou o Yuri pra sair na mão, isso não se faz. E isso já colocou a integridade física do Gui, presta atenção, gente. Colocou a integridade física do Gui em risco, porque você chamou uma pessoa pra sair na treta, né? Você verbalizou uma luta ali na fazenda e não é lugar disso, cara. Não é lugar disso. Volta a dizer, eu luto, eu gosto de luta, mas a fazenda não é lugar disso. A gente tem que separar as coisas. Entrou no lugar errado, tinha que ir pro FMS. Agora o Gilzão, olha o Gilzão. Mano, o Gilzão, velho. Cara, o Gilzão do nada, velho. Até o Gilzão. Que situação ridícula, velho. Hoje, o grupo do Zé Love deu um tiro no pé. Essa é a realidade. O Sasha voltou, voltou por cima da carne seca e fizeram o que eles precisavam não ter feito. Na verdade, fizeram o que precisava pro Sasha, né? Pra eles, eles se perderam no jogo. Zé Love, Zach, Gilzão. Essa panelinha se perdeu no jogo, porque agora o Sasha cresceu. O Sasha, o Yuri e o Gui. Ó, e quem não tá nessa treta? Sidney, Albert. Mas cara, o Gilzão entrar nisso do nada. Vai mostrar que é marrão e tal. O que é isso, minha gente? Que feio, que ridículo, que situação a gente vive hoje na fazenda. É pra rolar expulsão, pra acalmar o ânimo da galera. O que vocês acham, minha gente? A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis. A gente volta mais tarde com mais vídeo.